Música Olá, no Repórter Eco de hoje você vai conhecer um projeto científico para devolver à natureza uma ave ameaçada que ficou famosa até nas telas do cinema. Vai acompanhar também o trabalho de uma pesquisadora que resgata o conhecimento das plantas com poder de cura. E ainda fique por dentro da campanha nacional que defende um aquecedor solar em cada casa. Veja os detalhes. A ideia é informar o consumidor sobre as vantagens do uso da energia gerada pelo sol. Maria Tereza Camargo estuda ervas com poder de cura há mais de 40 anos e conta que este saber tem origem nas culturas indígena e africana. E os cientistas se unem para que a ararinha azul volte a povoar a vegetação da caatinga. O Repórter Eco começa agora. Música Uma campanha incentiva a instalação de aquecedor solar nas residências. A proposta é informar o consumidor sobre as vantagens econômicas e ambientais do equipamento que aproveita o calor do sol. Música Condomínio em Itu, interior paulista. A procura de segurança, tranquilidade e espaço, o advogado e professor Luiz Carneiro se mudou para cá com a mulher e os três filhos. Casa maior, número multiplicado de eletroeletrônicos, ele não teve dúvidas em instalar um sistema de aquecimento de água à energia solar para dar conta da ducha do quintal e das torneiras e chuveiros dos banheiros, garantindo economia na conta de luz. Os chuveiros elétricos estão entre os itens que mais consomem energia numa residência. Nós já conhecíamos os aspectos benéficos de economia do aquecimento solar. E no segundo momento, também por um pouco de consciência ecológica necessária. Nós temos duas filhas adolescentes em idade de educação e já próximas de todo o conceito de ecologia, de sustentabilidade, e até uma forma de demonstrar que nós também estamos engajados nisso. A família gastou cerca de R$ 8.500 para instalar o sistema, que tem placa coletora, tubulação de cobre e reservatório térmico e não depende de bombeamento elétrico. A indicação técnica é que a placa coletora no telhado fique inclinada para receber o máximo de horas de sol. Em níveis superiores de altura, ficam o reservatório e a caixa d'água. Nos dias em que não tem sol, a energia elétrica da rede convencional garante o aquecimento da água. Há uma redução de custos significativa, apesar do acréscimo também bastante grande de equipamentos que incorporamos à residência. O Brasil tem um dos maiores índices de radiação solar do planeta, mas aproveita muito pouco essa energia. Dos mais de 5.500 municípios do país, apenas cerca de 40 têm leis de incentivo ao uso da energia solar. E essas leis nem sempre são cumpridas. A energia solar é produzida a partir de fonte renovável, o sol. Como não há queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, não existe emissão de gases poluentes para a atmosfera. O menor impacto ambiental também se dá em relação a hidrelétricas, porque não é preciso inundar áreas para a construção de barragens. Com o objetivo de incentivar o uso de energia captada pelo sol para produzir energia térmica e impulsionar as vendas dos sistemas de aquecimento, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, a Abrava, que representa cerca de 400 empresas e atua com mais força na área de ar condicionado, está investindo em várias ações. O programa nasceu no início de 2014 como um solar em cada casa, com uma grande medida de incentivo. O país atravessa um momento delicado no abastecimento de energia e nós então entendemos que um solar em cada casa contribuirá muito para o país, tanto do ponto de vista de energia, meio ambiente, como também de economia. E a campanha Eu Esquento é no sentido de dar à população uma tradução sobre o aquecimento solar como motivacional. Eu esquento com o clima, eu esquento com o meio ambiente, eu esquento com a situação do país hoje e eu quero sim colaborar. O engenheiro da Abrava calcula que a economia média na conta de luz com o uso do sistema de aquecimento solar é de 30%. Ressalta que ele também pode ser instalado em escritórios, academias, clubes e residências mais simples. Hoje uma família de quatro pessoas que vai investir no sistema de aquecimento solar, ela vai pagar cerca de R$ 1.700 já instalado. R$ 1.700 para dois metros quadrados de coletor e 200 litros de reservatório de água. Este investimento se paga em dois anos. Isso nós estamos fazendo a conta em dinheiro, mas eu acho que a conta ambiental também deve ser levada em consideração. As medidas de combate ao cigarro responsável por doenças graves que poderiam ser evitadas. O comentário do jornalista Washington Novaes. Ao que parece, vão aumentar no Brasil as restrições ao consumo de cigarros diante da gravidade das informações sobre os seus efeitos na área da saúde humana. O projeto aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê multa de pouco mais de R$ 200 para quem desrespeitar a lei anti-fumo e consumir cigarros em locais públicos fechados. Até aqui, só os donos desses locais pagavam multa. Instituições científicas afirmam que os cigarros vendidos hoje são mais letais que os consumidos há 50 anos. O risco de câncer no pulmão dobrou para homens e multiplicou-se por 5 para mulheres. Quase 10% da população brasileira dizem que são fumantes passivos, sofrem com o cigarro consumido em seus locais de trabalho. Mas ainda depende de decisão do Supremo Tribunal Federal liberar ou não os aditivos nos cigarros, que a vigilância proibira e que, segundo especialistas, agravam os riscos. Como já tem sido dito, o fumo é a maior causa de mortes evitáveis por ano no mundo. 6 milhões de pessoas morrem assim. E no Brasil são 100 mil pessoas por ano. Já está na hora de avançar com a legislação. E aguarde porque tem mais. Cientistas brasileiros tentam reproduzir e devolver à natureza a ararinha azul, uma ave que só existe em cativeiro. A pesquisadora fala sobre o conhecimento das plantas medicinais, consideradas sagradas pelos africanos e pelos povos indígenas. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O mês de maio de 2014 foi o mais quente no mundo desde 1880. O anúncio foi feito pela Agência Norte-Americana de Pesquisa da Atmosfera e dos Oceanos. A temperatura média na superfície terrestre e nos oceanos atingiu 15,54 graus Celsius, quase 1 grau acima da média de 14,8 graus, registrada no século XX. Estudo calcula em cinco anos o tempo necessário para salvar os oceanos. O relatório foi elaborado por uma comissão independente, formada por ex-altos funcionários de governo e executivos de vários países. Os oceanos estão ameaçados pela contaminação e pela sobrepesca. Essa comissão propõe um plano de emergência, que inclui a redução do uso de objetos de plástico, da pesca em alto mar e o controle da exploração de petróleo e gás nas plataformas marítimas. Aumenta o risco de extinção do tatu-bola, o animal símbolo da Copa do Mundo no Brasil. Em novembro deste ano, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade deve anunciar que ele piorou de classificação, sai da categoria vulnerável e entra para a dos bichos em perigo. Um representante da associação Caatinga afirmou que a ONG rejeitou uma oferta de doação feita pela FIFA para investir na proteção da espécie. A verba foi considerada insuficiente para pagar os trabalhos de pesquisa e preservação da espécie. O valor oferecido seria de menos de 5% dos 6,2 milhões de reais necessários para colocar em prática o plano para salvar o tatu-bola. O Brasil tem muitas riquezas. A diversidade de plantas com poder de cura é uma delas. Os povos indígenas e os africanos nos deixaram como herança o conhecimento do uso medicinal de ervas consideradas sagradas. Um saber estudado há décadas pela pesquisadora Maria Tereza Camargo. Maria Tereza Camargo estuda plantas medicinais, as que têm propriedades curativas desde a década de 70. Primeiro no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Depois, no Centro de Estudos da Religião, ligado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Aos 85 anos, a pesquisadora premiada continua viajando para várias regiões do país e lançando livros. Eu sou etno-farmacobotânica. O que é isso? É complicadinho, né? É a etnobotânica voltada a plantas medicinais. Porque a etnobotânica envolve várias áreas da botânica. Você pega madeira para fazer cadeira, palha para fazer cobertura de casa. Isso é etnobotânica. Então, quando eu falo etno-farmacobotânica, estou dentro da área de plantas medicinais. Uma pessoa que lê o seu livro, As Plantas Medicinais e o Sagrado, vai encontrar o que aqui? Que tipo de informação? Exatamente essa medicina, tal como eu vejo. Ela é uma medicina mágico-religiosa. Ela envolve o sagrado. O que é planta sagrada? É aquela que você destaca do seu habitat natural, através de orquetuais próprios, e leva para um contexto religioso. Ela aí deixa de ser aquela planta que estava lá misturada com as outras. Ela ganha características sacrais. Por exemplo, que tipo de planta que entra nesse contexto? Qualquer uma. O benzedor, o pai de santo que vai coletar, pegar uma planta para fazer um remédio, na hora que ele destaca, e ele não destrói a natureza, ele não vai lá com a enxada buscar. Ele destaca lá aquilo, na hora que ele leva para o seu local de trabalho, que é a igreja dele, o local sagrado, ela já não é mais uma planta comum. Ela é uma planta sacralizada. O curandeiro tem outro sistema de determinar a causa da doença. Está todo a nível espiritual, religioso. E quando ele determina, ele determina também a terapêutica. A terapêutica sempre envolve procedimentos ritualísticos. Nesses procedimentos ritualísticos estão plantas, estão outras coisas, reza, benze e tal. Aí é uma interação disso tudo que vai fazer com que o indivíduo se sinta curado. É um retorno ao estado anterior aí da consulta. O uso de plantas medicinais no Brasil tem sua origem nos saberes dos indígenas e dos africanos. Porque antes Portugal mandava plantas para cá para os jesuítas manipular. Porque eles tinham farmácias, né? As célebres boticas. Eles manipulavam remédios vindos da Europa, que eles conheciam. Plantas, né? Mas eles começaram a ver que as plantas não faziam mais efeito aqui, não faziam efeito lá. Era o tempo de viagem. Muito longo, elas perdiam as propriedades. Foram então penetrando nas plantas indígenas e absorvendo e elas entraram com tudo. E depois houve também a aproximação desse catolicismo da catequese. Quando os negros chegaram escravizados, os fugidos iam para quilombos, onde já tinha muito índio, porque o índio antes do negro chegar era o escravo, que não deu certo e que fugiam também. Mas eles conheciam a mata, que o português não conhecia, sabiam se esconder. O negro não sabia, ele não conhecia. Mas eles se encontraram em quilombos, então as trocas de bens culturais nos quilombos foi muito grande. Que tipo de discussão a senhora está querendo trazer para a sociedade através dos seus livros, sendo que esse aqui já é o décimo terceiro, né? É o seguinte, os meus primeiros livros, aliás, todos eles. Este livro, por exemplo, é uma coroação das minhas teorias, das minhas posições diante da medicina popular nas sociedades brasileiras, nas sociedades rural, urbana, lá no Nordeste, lugar pequenininho, grande. Então, e é esse jogo que existe atual da rejeição da medicina oficial com relação a ainda existir essa medicina popular. E enquanto chama a atenção para os saberes ancestrais, já pensa no próximo livro. A Caatinga está acabando. É a única no mundo. Eu estou indo para lá todos os anos, pesquisando aqueles moradores da Caatinga na época da seca, a riqueza de princípios medicinais é tão grande, é tão grande por causa desse período longo que elas se fecham. E esse é o tema do próximo livro. Ah, é. O meu sonho é conseguir fazer, não é? Na verdade, a gente só sonha. E a seguir, o difícil retorno à natureza de uma ave em extinção. Pesquisadores brasileiros tentam reproduzir em cativeiro e depois devolver à liberdade a espécie de ave famosa até no cinema. O Repórter Eco volta logo mais. A Ararinha Azul é a personagem de uma história real e que ficou conhecida no cinema. A ave antes encontrada no interior da Bahia, agora só vive em cativeiro. Os cientistas do projeto Ararinha na natureza assumiram uma difícil missão. Reproduzir e depois devolver a liberdade para a espécie. A história de Blue, a ingênua, brincalhona e domesticada Ararinha Azul ganhou as telas de cinemas e cativou o público. Rio, a animação em 3D, produzida nos Estados Unidos e dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, expôs ao mundo a crueldade do tráfico de animais. No filme, o último exemplar macho da espécie é trazido ao Rio de Janeiro para encontrar uma namorada. Depois de muitas tentativas, a história de amor dá frutos e ganha um novo capítulo com a família na Amazônia, onde encontra outros parentes. Mas na vida real, não sobrou Ararinha Azul na natureza para contar esta história. O tráfico de animais foi, sem dúvida, o maior problema. Essas imagens exclusivas registram o único exemplar vivendo em liberdade no planeta. A ave é nativa da Caatinga, um bioma exclusivo do Brasil. O último indivíduo em liberdade foi avistado na década de 90, em Curaçá, no sertão baiano. Houve, então, uma tentativa de reproduzir a espécie na natureza, conta a bióloga Jaqueline Guerck, da SAVE Brasil, uma organização que trabalha em favor da conservação das aves brasileiras. Se colocou uma fêmea junto com esse macho que estava solto na natureza. Na região da Bahia? Em Curaçá, na Bahia. E eles parearam por um tempo, mas depois de um tempo o macho desistiu daquela fêmea, voltou a ficar com outro grupo de araras que existem na região de Maracanãs, que ele já andava com esse grupo porque ele era sozinho, largou da fêmea, a fêmea desapareceu e o macho continuou por um tempo ainda vivo. Hoje a espécie é considerada oficialmente extinta na natureza pelo governo brasileiro e a única esperança de reintroduzir a ararinha azul no seu hábito natural é aumentar a população que vive em cativeiro. Não é tarefa fácil a reprodução em cativeiro, admite a bióloga. Este é o grande desafio do projeto Ararinha na Natureza, que quer devolver a espécie a caatinga. Das 100 aves criadas em cativeiro no mundo, 10 estão no Brasil. E aqui, até agora, nenhuma teve filhotes. Eles precisam ter muita afinidade, os pares, e a gente ainda não conseguiu encontrar aqui entre os machos e fêmeas que a gente tem em cativeiro a afinidade correta entre o macho e a fêmea para poder reproduzir. O que se pretende no futuro é a reprodução assistida, que aí a gente pode pensar em transportar o material genético de um indivíduo ou de outro e tentar essa reprodução aqui no Brasil. Mas ainda há um longo voo pela frente. Os filhotes nascidos em cativeiro terão que ser treinados em viveiros que serão instalados na região onde a espécie naturalmente ocorria. Eles precisam aprender a achar alimento, a se defender de predadores, como um gavião, como um outro predador que tenha na caatinga. Então, tudo isso vai ser feito na região de onde elas são provenientes em viveiros grandes, viveiros de adaptação. Então, a gente vai deixar essas ararinhas lá por bastante tempo e elas vão praticar, vão aprender. O projeto Ararinha na Natureza trabalha também na sensibilização e educação ambiental dos moradores de Curaçá e tenta, junto ao governo brasileiro, a criação de unidades de conservação na Caatinga para receber de volta a ararinha azul. E quem sabe, quando isto acontecer, uma outra espécie de arara que vive na região pode ensinar as novatas. Existe uma outra possibilidade que ainda não foi testada, que se poderia soltar as ararinhas com uma outra espécie, com as maracanãs, que é a espécie com a qual o último indivíduo de ararinha era avistado. Então, elas podem aprender com essa espécie, soltar os filhotes com essa espécie, para ela aprender o que essa espécie faz. E, por um momento, ela vai ter um comportamento que talvez não seja o comportamento que a ararinha tinha. Mas, aos poucos, se acredita que os instintos, o código genético, volte a atuar fortemente e ela possa, de fato, voltar a ser uma ararinha livre na natureza. E se você quiser rever as reportagens, é só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. E a gente encerra hoje com o pensamento do Dalai Lama, líder do budismo tibetano, que vive no exílio na Índia. Perguntado sobre o que mais o surpreendia na humanidade, ele disse o seguinte Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. Vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Repórter Eco, até o próximo programa. Música 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 Música